Oi gente, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal. Bom, essa semana eu propus uma brincadeira pra vocês lá no Instagram, então se você não me segue ainda no Instagram, vou deixar meu arroba aqui embaixo. A brincadeira foi o seguinte, vocês estão sempre me mandando desenhos de vocês e pedindo opinião, falando pra eu comentar, pra eu falar se tá bom ou não, se tem alguma coisa pra arrumar. Só que é um volume muito grande de desenhos que eu recebo no e-mail, no Instagram todos os dias e não consigo responder todo mundo. Então eu propus a brincadeira lá no Stories pra galera me mandar os desenhos por e-mail e os 25 primeiros e-mails que chegassem na minha caixa estariam agora participando desse vídeo. Então 25 pessoas foram muito rápidas e me mandaram letterings feito por elas e eu vou analisar esses letterings agora no vídeo aqui pra vocês. O legal desse tipo de conteúdo é que vocês conseguem aprender muito, sabe? Vendo exemplos e coisas que outras pessoas fazem. É uma coisa que ajuda muito a aprender porque às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida da outra pessoa, às vezes o seu erro é o mesmo erro que alguém cometeu aqui ou acerto, enfim. Então acho que vai ser bem legal. Então vou começar a analisar os 25 desenhos agora. Bom, vou começar pelo primeiro lettering aqui que é do José Ângelo. Eu adorei esse lettering que ele fez, achei que a composição tá legal, tá muito criativa o tipo da letra que ele fez, tá com bastante personalidade. A única coisa que eu acho que eu tiraria, que não ficou tão boa, foi essa ilustração de sol que ele fez embaixo, né? Que tá de ponta cabeça. Talvez não fique muito claro pra pessoa que tá olhando entender logo de cara que isso é um sol, sabe? Então ou eu não faria o sol ou eu faria ele num outro lugar. O teclado que ele fez em cima ficou jóia, ficou super legal, então eu adorei. Bom, vou analisar o segundo lettering aqui que é da Ana Carolina. Eu adorei essa frase, a escolha dela. As letras são super bem feitas, dá pra ver que ela tem precisão no traço, tá tudo muito bem construído, layout também tá legal. Eu só não entendi direito essa ilustração que ela fez atrás. Eu acho, a princípio eu bati o olho e achei que era uma caixa, aí eu reparei que é um copo, né? Como se fosse um copo de café, dizendo que ela não tira a cabeça dela do café. Não é uma ilustração que tem muito a ver com a frase, né? Porque a música não fala necessariamente sobre isso, mas foi criativa, então eu achei legal. Eu só engrossaria um pouco o desenho, a ilustração, assim, porque eu acho que o peso gráfico das letras em relação à ilustração tá muito diferente, sabe? A letra tá muito grossa e o desenho tá muito fino. Mas, sei lá, questão de gosto, assim, de resto tá perfeito, ficou muito legal. Bom, agora eu tô analisando o lettering da Bruna. Meu, não tem nada pra arrumar, o layout tá legal, as letras tão lindas, tá tudo combinando, o jeito que ela dividiu as coisas na folha, o traço dela tá perfeito, não precisa consertar nada. Aqui tá maravilhoso, tá lindo, só falta assinar, viu, Bruna? Bom, tô olhando aqui o lettering da Roberta. Boa escolha de frases, frases curtas são sempre melhores e mais fáceis de fazer. Ficou muito legal. Eu só acho que o R da palavra acontecer no final, né, esse traço que ela puxou, ficou um pouquinho forçado, assim, a linha ficou muito comprida, na verdade, sabe? Ela poderia realmente ter feito, né, dado essa voltinha, mas não precisava fazer a linha tão comprida pra chegar até a letrar, porque ela é uma linha que fica uma onda, assim, que não representa nada graficamente, sabe? Então, a única coisa que eu tiraria, mudaria um pouco essa linha. O restante do lettering ficou excelente, traço tá bom, layout tá legal, meu, perfeito. Tô analisando o lettering da Laís. E, bom, a Laís, ela escolheu uma frase comprida, né? Eu sempre falo pra vocês não pegarem frases muito longas, porque quando a gente vai fazer um lettering, a gente mistura muito tipo de letra diferente na composição, então frases muito longas acabam ficando um pouco conturbadas ali, sabe? Fica muita informação na folha e tal, e nem sempre fica legal. Eu achei que faltou estudar um pouquinho mais o layout, tá, Laís? Tá muito legal, você sabe o que você tá fazendo, as escolhas das letras foram legais, a ilustração que você fez ficou linda no meio da folha, jóia. Só divide um pouquinho melhor o espaço, sabe? Porque, às vezes, atrapalha um pouco a leitura. A palavra luz que você escreveu ali embaixo na folha, às vezes, você tem que virar a cabeça, assim, pra ler um pouco, então isso não é tão bom, né? Atrapalha um pouco a legibilidade. De resto, também tá incrível, ficou muito legal. Bom, agora tô olhando aqui o lettering que a Carol me mandou. Ela escolheu uma frase longa, mas ela fez uma escolha muito inteligente, que é quando você tem uma frase longa, você usa um tipo de letra só. Então, ela fez a frase inteira com a letra cursiva, que tá legal, tá bem feita, fez uma ilustraçãozinha no final, que eu tiraria. Eu acho que não tem necessidade, ela não acrescenta muito, assim, ao desenho, à composição. Mas, Carol, divide melhor o espaço, tá? Pega a folha, faz as linhas guias, mesmo que você vai escrever com a letra cursiva, mais livre, desse jeito, só pra você dividir melhor o seu layout, sabe? Porque aí dá pra perceber que a parte de cima da folha tá mais preenchida e a de baixo nem tanto, assim. Eu acho que faltou só dividir um pouco a margem, em cima sobrou muito, embaixo não. Então, é uma questão só de fazer um estudo antes e depois, né, fazer o trabalho final, que ficou bem legal. Eu tô vendo aqui o lettering que a Alana me mandou. Eu achei lindo, adorei a escolha da frase. As letras que ela fez, as ilustrações, tá tudo muito legal. Eu mudaria algumas coisinhas que é dar um espaçamento maior entre as linhas, sabe? Então, a primeira linha, aí faz quem, depois tem a segunda linha, né, da letra da música. Dá um espacinho maiorzinho, só pra ter um respiro, sabe? Pra leitura ficar um pouco mais fácil. Porque como tem ilustrações, ela desenhou esse galinho com algumas folhas, se você não dá muito espaço entre uma linha e outra, fica tudo muito junto, às vezes fica um pouco difícil de ler. Fora isso, tá incrível também, ficou muito bom. Bom, tô vendo aqui o desenho do Felipe. Eu achei legal que ele fez o lettering dele com caneta esferográfica azul. Então, assim, eu sempre falo pra vocês que a gente consegue fazer lettering com qualquer material e dá mesmo, né, tá aqui a prova. Só que ele fez uma coisa que eu costumo chamar de traço peludo. Sabe quando você pega a caneta, o lápis e fica várias vezes fazendo o mesmo traço, assim, várias linhas em cima uma da outra, e o desenho acaba ficando muito poluído? Então, Felipe, tenta não repetir isso, sabe? Porque você acaba sujando o seu desenho. Então, a sombra que você fez, o volume, planeja um pouco melhor. Faz um rascunho antes com o lápis, antes de passar a caneta, pra você não ficar riscando com a caneta várias vezes por cima, porque acaba poluindo o seu desenho e atrapalha um pouco a leitura também. Bom, tô vendo o lettering que o Adriano me mandou e, gente, tá maravilhoso, perfeito. As letras estão lindas, super bem feitas, o layout tá muito legal, as ilustrações que ele fez estão maravilhosas, as escolhas da cor. Tá tudo ótimo, não precisa mudar nada. Adriano, se você ainda não trabalha com isso, você pode começar realmente a pensar, porque, ó, você tá muito preparado, o seu lettering tá maravilhoso. Eu tô vendo o lettering aqui do Matheus, que também é fã de Harry Potter, como eu, adorei isso. Matheus, só faltou fazer um planejamento mesmo. Eu acho que você deve ter feito a frase direto com a caneta, você não pensou muito em dividir os espaços. Então, ali a palavra esquecer, ela tá muito pra esquerda da folha e sobrou muito espaço na direita, né? A flâmula que você fez embaixo com a palavra viver também, ela ficou muito mais pra esquerda do que pra direita. Isso é só falta de planejamento mesmo, de layout, de pegar régua, medir a folha, fazer o rascunho antes, ver se tá tudo no lugar certinho pra depois passar a caneta, porque, de resto, ficou muito legal. Bom, vem daqui o lettering da Yasminha, a mesma coisa que eu falei pro Matheus do desenho anterior. Faltou planejar. Então, a palavra sonhos, ela grudou muito na margem da esquerda, e aí sobrou muito espaço na direita e ela tentou dar um gatinho aqui, né? Ela puxou o S, é muito comum fazer esse tipo de coisa, esses recursos, né? Então, ela puxou o S, fez esses pontinhos e tal pra tentar preencher melhor, porque faltou coisa ali, né? Então, gente, tem que fazer o rascunho antes e planejar. Eu sempre bato nessa tecla, eu ensino vocês aqui o tempo inteiro nisso, porque é muito importante pra depois a gente não precisar dar esses gatos, não ficar uma coisa mal planejada, sabe? Então, a única coisa que precisa arrumar é isso. Bom, vem do lettering aqui da Silvia, tá ótimo, super bem dividido na folha, a escolha das cores, da letra, a sombra que ela fez tá delicada, tá legal. O Y encaixou certinho, né, na sobra que teve ali embaixo do lado da palavra new, então dá pra ver que foi bem pensado, muito bom. Vem dessa lousa que o William me mandou também, gente, tá perfeito, tá incrível. Ele fez um desenho realista, super bom, bem feito, as cores, tá tudo lindo também, não precisa arrumar nada. William, mesma coisa, se você ainda não trabalha com isso, tem que começar a pensar, porque você tá totalmente pronto, o seu desenho, o seu lettering tá perfeito. É, tô vendo aqui o lettering da Natália, e Natália, a única coisa que eu faria aqui de diferente é tirar essa quantidade de pontinhos e estrelinhas que você fez ali em volta da palavra magic, porque o seu lettering tá legal, as cores que você usou são legais, as ilustrações combinam, mas acho que você pontilhou demais ali, sabe? Tem muita informação na parte de baixo, e não tem necessidade, né? Como já tem ilustração, cores diferentes, vários traços que você fez, acho que eu diminuiria essa quantidade de pontinhos, só isso. Bom, tô vendo aqui o lettering da Mariana, ela fez uma coisa que normalmente eu não gosto, que eu sempre ensino os alunos a não fazerem, que é você grudar as letras na margem da folha, então o D da palavra devia tá muito perto da margem da folha, o O do final da frase quase nem coube, então assim, dá aquela descolada, faz a margem mesmo, porque atrapalha a leitura, o E dela, da letra cursiva, ela não fez de um jeito certo, então é um E que ele não tá conectado com as outras letras, sabe? Ele tem esse tracinho em cima e depois ela junta embaixo, então ela precisa treinar um pouco melhor a letra cursiva, tá? Porque ela tá fazendo a cursiva de um jeito um pouco errado. A letra M também, né? Gente com, essa palavra com, o M dela tá parecendo um N, porque ela não fez a terminação do jeito natural, então precisa treinar um pouquinho mais a letra cursiva e planejar um pouco melhor o lettering pra não ter esse problema aí de grudar as palavras e elas quase não caberem na folha. Bianca, seu lettering tá maravilhoso, não tem o que falar, a letra cursiva que você fez tá linda, a letra blocada que você pintou dentro tá maravilhosa, meu, tá perfeito, não precisa mudar nada aqui. Camila, você escolheu uma frase longa também, como uma das outras meninas que eu comentei aqui antes? É, você resolveu essa questão muito bem, as letras tão legais, a composição tá boa, dá pra ver que foi pensado, que foi planejado. Eu só acho que a letra O da palavra gota ficou muito pequena em relação às outras, então ela pode acabar passando meio despercebida e ficar um pouco ruim pra ler. Fora isso, não mudaria mais nada. Beatriz, seu lettering ficou muito legal, gostei desse formato que você fez, né? Essa coisa retangular na folha, ficou legal, ficou muito bom. Escolha das cores, tá joia. Eu só acho que a letra de forma que você fez na segunda linha, né? Com as palavras vez que você, ela precisa ser um pouquinho melhorada, porque tem umas partes que você engrossou um pouco o traço, não sei se foi, né, às vezes a caneta borra, enfim, precisa melhorar só um pouquinho isso, mas de resto também ficou muito bom. Camila, o meu toque pra você é o seguinte, tome cuidado com o fundo que você usa. Esse fundo que você escolheu do mapa é muito desenhado, tem muitas cores, tem muita informação, então a aplicação da frase em cima de um fundo que já é estampado é difícil. Então, assim, algumas palavras que você escreveu aqui a gente quase não consegue ler, a palavra estrada é uma só, tá muito clarinho, sabe? Ou você adota uma fonte mais grossa, mais pesada, faz um contorno maior, alguma coisa assim, ou prefira fundos um pouco mais claros que não vão brigar tanto aí com a sua composição. Keila, adorei a sua composição, dá pra ver que tem personalidade, que você colocou o seu gosto pessoal ali, eu só acho que você precisa treinar um pouco mais as letras blocadas, né, das palavras don e are, porque cada letra ficou de um tamanho, a proporção não tá muito correta, não que esteja totalmente errado, tá? Mas pode melhorar. E a letra de forma que você fez também na palavra until, é o N, o T, dá pra dar uma melhoradinha ali, sabe? Desenhar elas um pouco mais na proporção, na construção correta, de resto também ficou muito bom. Kleber, seu lettering tá maravilhoso, a ilustração que você fez tá incrível, as cores que você usou, as letras que você usou, a sua letra gótica, tá tudo maravilhoso aqui, não precisa mudar nada, eu amei, amei. A Tainá me mandou uma lousa que ela fez numa parede, achei muito legal. A única coisa que eu acho aqui é o seguinte, aí depende da sua intenção. Se a sua intenção era dar um destaque maior pra frase, isso não aconteceu, porque a frase praticamente sumiu no meio de tanta ilustração. Então, se de repente a frase era pra ser mais importante do que as ilustrações, talvez você deveria ter feito essa frase um pouco maior, com umas letras maiores, com mais detalhe, não ter feito tanta ilustração em volta, porque elas acabam invadindo o espaço ali da frase e tal, e ela acaba sumindo. Mas, de repente, essa não foi a sua intenção. A sua intenção realmente foi, né, colocar as ilustrações no meio da frase e virar tudo uma coisa só. Então, é só uma coisa que eu percebi, assim, aí depende do que você queria pra esse trabalho. Ana Letícia, seu lettering tá perfeito, letras lindas, dá pra ver que você domina a técnica, que você sabe o que você tá fazendo, ficou muito legal. Só a palavra perfeitinha e a linha de baixo, né, com as palavras você, me, ficou muito junto, tá? Dá um espacinho maior na próxima vez, porque o restante tá lindo, não precisa mudar nada. Thaís, adorei o seu lettering, adorei a composição, a frase que você escolheu. Só acho que a palavra barra, a letra blocada, precisa treinar um pouco mais, que ela ficou tremida em relação às outras. Parece que foi outra pessoa que fez, sabe? Parece que uma pessoa fez o restante do lettering, e uma outra pessoa foi lá e escreveu só a palavra barra, porque o traço tá bem diferente do resto, sabe? Então, acho que é só uma questão de treino mesmo. Marcos, você é o último lettering a ser analisado aqui, tá lindo o trabalho que você me mandou, adorei a frase, a composição, esses ornamentos que você desenhou, a letra cursiva, tudo, tá lindo, tá perfeito, a foto tá linda também, não precisa, na minha opinião, mudar nada aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, de eu analisando os letterings de vocês. Essas dicas que eu dei aqui, são pra vocês buscarem sempre evolução, sabe? Sempre fazerem um trabalho melhor do que o outro, ir evoluindo a cada novo trabalho, a cada novo lettering. Espero que ninguém fique chateado aqui com as coisas que eu comentei, tá? Não foi no sentido de ficar apontando erro, e falando, ah, isso tá errado, isso tá absurdo, nem nada disso. Foi na melhor das intenções de poder realmente ajudar vocês e dar um feedback. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui nos comentários, porque se bastante gente gostar, eu gravo outros mais pra frente, eu aviso vocês lá no stories, lá no Instagram, pra vocês me mandarem de novo os e-mails com os letterings de vocês. E é isso, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dá like no vídeo, compartilha se você gostou, e até semana que vem.